A água está borbulhando sobre o barco de pesca como se algo estivesse saindo da água. Fica cada vez mais perto. A água parece ferver. De repente, você vê mandíbulas gigantes e dentes brilhantes. Segundos depois, um tubarão enorme pula da água e destrói o barco de uma só vez. Foi o megalodonte, o maior peixe que já existiu na Terra. Imaginávamos o megalodonte dessa forma, uma versão maior do tubarão branco por muito tempo. Mas os cientistas ainda discutem sobre a sua aparência. Até agora, eles concordam que a imagem desse tubarão gigante estava errada. Aqui estão os dados dos quais os cientistas têm certeza. Tamanho, cerca de 15 metros de comprimento. Isso é tão grande quanto um ônibus escolar e comparável ao comprimento de um vagão de metrô. 8,5 vezes a altura de uma pessoa média. Vamos compará-lo ao tubarão branco moderno. O megalodonte é três vezes maior. Mas essa é apenas uma estimativa aproximada. Não temos um esqueleto completo de megalodonte. Isso acontece porque ele não tinha ossos, mas cartilagem. Não sobrou muito disso nos 3,6 milhões de anos desde que os megalodontes foram extintos. Tudo que sobreviveu foram dentes e algumas vértebras. Em comparação, os dinossauros foram extintos há cerca de 66 milhões de anos. Mas seus ossos sólidos estão perfeitamente preservados. E temos muitos exemplos diferentes de seus esqueletos. Os cientistas calcularam o tamanho de um megalodonte com base em seus dentes e mandíbula. Este é um dente, tem cerca de 18 centímetros de comprimento, maior que a palma da sua mão. E três vezes o tamanho dos dentes de um tubarão branco moderno. A mandíbula do megalodonte tinha 2 metros de largura e 5 fileiras de dentes. Um total de 276 dentes afiados. Os outros restos preservados são a coluna vertebral. Consiste em 150 vértebras, cada uma com 15 centímetros de largura. Elas contêm muito cálcio, porque o megalodonte bebia muito leite fresco. Não, é porque as vértebras precisavam suportar a enorme massa de um tubarão gigante. Com base nesses fósseis, os cientistas criaram um modelo e calcularam apenas o tamanho aproximado do megalodonte. Mas dificilmente seria maior do que isso. A respiração é muito importante. Quanto maior o peixe, mais oxigênio ele precisa. O que significa que precisa de uma área maior de brânquias. Esse é o órgão que filtra água e coleta oxigênio. Se o megalodonte fosse maior, teria dificuldade para respirar. Portanto, os cientistas acreditam que 15 metros é o tamanho máximo de um espécime. Em média, eles eram alguns metros menores. Ufa! Agora vamos falar sobre o peso. Em média, um megalodonte pesava cerca de 30 a 35 toneladas. Em comparação, um tubarão branco pesa 1 tonelada, o que é 30 vezes menos. Confie em mim! Um ônibus escolar é 4 vezes mais leve, com 7 toneladas e meia. O peso de um megalodonte pode ser comparado a um Boeing 737 vazio. Mas a baleia azul moderna supera o megalodonte em tamanho e peso. 30 metros de comprimento contra 15, o dobro do tamanho. O peso da baleia azul é de cerca de 180 toneladas. Isso é o mesmo que 6 megalodontes ou 6 aviões de passageiros. Ou algo como 33 elefantes adultos. Você não ama as comparações? Agora, quanto à aparência do megalodonte. Os cientistas acreditam que não se parecia com um tubarão branco. O megalodonte pertence a uma família de peixes diferente e provavelmente parecia um tubarão touro gigante. Focinho achatado, olhos pequenos. Sua barbatana dorsal se move para trás. O tubarão touro tem duas barbatanas dorsais do mesmo tamanho. A coloração é marrom clara, com a barriga branca. Pode ter tido manchas marrom-vermelhas, como um tubarão touro, por todo o corpo. Costumávamos pensar no megalodonte como algo assustador desde os primeiros achados de seus fósseis, na era renascentista. As pessoas encontraram alguns dentes nas rochas. No início, pensava-se que esses dentes eram línguas de dragões ou cobras. E aqui está o primeiro desenho de como o dono desses dentes supostamente se parecia. Um focinho enorme, com um nariz assustador e muitos dentes afiados. Também temos evidências de que os megalodontes eram caçadores brutais reis da cadeia alimentar. A primeira ferramenta de combate em seu arsenal era uma investida. No entanto, o megalodonte era um nadador lento. Só conseguia acelerar até 18 km por hora. Em comparação, o tubarão branco moderno pode chegar a 50 km por hora em um pique, atrás da sua refeição. O nadador humano mais rápido só consegue nadar a 10 km por hora. Bom, boa sorte com isso. Mas o megalodonte tinha uma massa incrível. Embora lento, sua investida tinha um poder tremendo. O megalodonte pegava sua presa de surpresa. Só tinha uma chance de acertar. Se errasse, levaria muito tempo para uma segunda tentativa. A capacidade de manobra do megalodonte era comparável à de um caminhão grande. Mas se a investida fosse bem-sucedida, a presa ficava atordoada e não conseguia se mexer. Nesse ponto, o megalodonte visava pontos vulneráveis, como as barbatanas e a cauda da presa. Os cientistas descobriram muitos fósseis de baleias antigas com marcas de dentes de megalodonte. Acontece que o tubarão gigante sabia onde os órgãos vitais de sua presa estavam localizados e podia atingi-los. Quando a presa estivesse imobilizada, o megalodonte usava os dentes. Uma pessoa adulta poderia facilmente caber em sua mandíbula aberta de pé. E de acordo com várias estimativas, a força de mordida do megalodonte era de quase 11 toneladas. Imagine o peso de três SUVs concentrados na ponta de um dente afiado. Isso é nove vezes o poder de mordida do tubarão branco e seis vezes o poder do recordista moderno em mordidas, o crocodilo de água salgada. Encontramos até alguns restos do tubarão gigante em sedimentos de água doce. Talvez não tivesse medo de entrar nos rios para caçar. Outros cientistas dizem que talvez o megalodonte nem fosse um predador. Tudo por causa do seu tamanho. Não conseguia nadar rápido, nem conseguia fazer piques curtos como o tubarão branco. Se a presa tentasse escapar, o megalodonte não se esforçava em uma perseguição, porque nunca conseguiria alcançá-la. Outro problema é o esqueleto do megalodonte. A cartilagem é mais fraca que os ossos. Portanto, em primeiro lugar, a musculatura do tubarão gigante não era tão maciça e robusta. O megue pode até ter sido um animal que se alimentava de restos e nunca entrava em brigas. Essa seria uma das razões pelas quais os tubarões antigos se extinguiram. Os megalodontes gostavam de águas rasas e mornas, com temperaturas variando de 12 graus Celsius. Mas há mais de 3 milhões de anos, o clima ficou mais frio. Isso privou os megalodontes de territórios e muita comida. As baleias primitivas, que eram o principal alimento na dieta dos tubarões gigantes, começaram a desaparecer. Predadores mais rápidos pegavam os restos de comida. O megalodonte começou a morrer de fome. Na evolução, um novo jogador entrou em campo. As baleias dentadas, ancestrais das baleias assassinas modernas. Elas viviam em bandos e tinham um cérebro maior do que o do megalodonte. Então, com o tempo, elas começaram a competir com o tubarão gigante. Elas se aproveitaram do seu jeito meio trapalhão. Um grupo de baleias assassinas poderia facilmente vencer uma competição contra um tubarão gigante. Muitos cientistas acreditam que essa foi a razão para o desaparecimento do maior tubarão do mundo. Mas há teorias de que o megalodonte ainda está vivo e vagando pelas águas escuras do nosso planeta. Vários pescadores australianos supostamente encontraram um tubarão de tamanho incrível. Mas ninguém pode confirmar esses testemunhos. Os fãs dessa teoria acreditam que tubarões gigantes podem se esconder em águas profundas longe dos olhos humanos. Na Fossa das Marianas, por exemplo. É o lugar mais profundo do nosso planeta. É mais profundo do que se você enfiasse um monte Everest na água. E até encontramos dentes de um megalodonte lá. Mas a ciência diz que um tubarão tão gigante não poderia viver na Fossa das Marianas por muitas razões. A primeira é porque é muito frio. O megalodonte era provavelmente um peixe de sangue frio. Então ele precisava usar o calor do ambiente para sobreviver. Mas a água na Fossa das Marianas é fria a cerca de 4 graus Celsius. Isso porque quanto mais fundo, menos luz solar entra. A segunda razão é a pressão. Cada 10 metros de profundidade aumenta a pressão em uma atmosfera. Ou seja, a uma profundidade de 30 metros, a água pressiona você 3 vezes mais do que você sente na superfície. Os músculos fracos e a cartilagem no megalodonte não permitiriam que ele mergulhasse muito fundo na Fossa das Marianas. E o mais importante, comida. Quanto mais longe da superfície do oceano, menos organismos vivos. Os megalodontes costumavam comer baleias primitivas, variando de 3 a 7 metros. Apenas peixes pequenos habitam a Fossa das Marianas. Um megalodonte nunca seria capaz de pegar um. E a julgar pelo seu tamanho, tudo o que ele fazia era comer e depois procurar comida novamente. Compare seu peso com o de um ser humano. O ser humano médio precisa de cerca de 2 mil calorias por dia com um peso médio de cerca de 80 quilos. O megalodonte pesava 470 vezes mais e precisava de muito mais calorias. Assim, mesmo todos os peixes que habitam a Fossa das Marianas dificilmente poderiam alimentar um megalodonte por alguns dias. Portanto, todas essas teorias, é claro, não são verdadeiras. Mas ainda assim, é bom ter cuidado lá fora. Entende o que quero dizer? No início do século XX, em algum lugar na costa da África Ocidental, um navio a vapor alemão estava saindo do porto. De repente, o tempo fechou e o navio entrou em um nevoeiro espesso. Os marinheiros encalharam em um barco de areia próximo à costa. Felizmente, ninguém se machucou e eles até conseguiram salvar sua preciosa carga. Mas o navio ficou preso na areia para sempre. E ele não estava sozinho ali. Quase toda a extensão da costa oeste da Namíbia é chamada de Costa dos Esqueletos. Se o nome parece assustador, é porque é mesmo. Esse litoral com 1.500 quilômetros de extensão está entre os lugares mais perigosos da Terra. As tribos locais, os bosquímanos, acreditam que sua divindade suprema criou essa terra quando ela estava furiosa. Os portugueses foram os primeiros europeus a pisar na Namíbia, no século XV. E sim, eles também não gostaram da Costa dos Esqueletos. Os exploradores portugueses achavam que essa terra apresentava os portões para o submundo. Esse é o lugar onde o deserto da Namíbia encontra o Oceano Atlântico. Pode ser perigoso, mas é realmente lindo, além de ser um patrimônio mundial da Unesco. Se a Costa dos Esqueletos tivesse um gerente de relações públicas, ele se demitiria no primeiro dia de trabalho. A área não é exatamente favorável ao turismo, devido a sua geografia e história. Sob a areia e as ondas, há uma corrente oceânica secreta à espreita de marinheiros desavisados. Ela é chamada de Corrente de Benguela. Ela flui em direção ao norte, ao longo da costa do sul da África. Essa parte do Atlântico é rica em vida marinha, mas a avicinha terrestre da corrente não está muito feliz com o acordo. Esse clima árido criou o deserto da Namíbia, uma das regiões mais secas da Terra. E a vida marinha que acabei de mencionar? Se trata de tubarões. Onze espécies deles, para ser exato. E sim, o tubarão branco decide aparecer de vez em quando. Até o momento, temos uma paisagem desértica, fortes correntes e tubarões. Definitivamente não é o lugar para um resort à beira-mar. Mas se alguém for parar na costa dos esqueletos, saberá que está correndo perigo? Não se preocupe, saberá. A praia está repleta de destroços de todos os tamanhos e formas. Se você se lembra do navio alemão que mencionei no início, sua popa maciça e enferrujada está agora se destacando na areia do deserto. No total, há cerca de 500 destroços espalhados ao longo da costa. E o tipo varia. De galeões portugueses com séculos de idade, há navios que encalharam aqui no século XXI. Um moderno navio pesqueiro chamado Zeila Índia conseguiu se soltar de seu cabo de reboque em 2008 e acabou na costa dos esqueletos. Ok, ele não escapou por conta própria. Teve alguma ajuda dos elementos. Mas é melhor ser uma atração turística em uma praia do que ser desmontado para virar sucata. Era para lá que a traineira estava indo originalmente. Coitada. O habitante mais famoso da costa dos esqueletos, por assim dizer, é o naufrágio do Dunedian Star. Esse navio cargueiro britânico encalhou aqui em 1942. A grande operação de resgate que se seguiu revela por que é tão perigoso para os marinheiros chegarem até aqui. As equipes de resgate conseguiram salvar toda a tripulação e os passageiros, mas a um preço alto. Uma aeronave e um rebocador foram perdidos no processo. O último dos socorristas levou dois meses para voltar para casa, na cidade do Cabo, na África do Sul. Você se pergunta por quê? Uma olhada no mapa da região revela o motivo. É um mar infinito de amarelo, que é a areia. Há poucas estradas aqui. Portanto, é difícil chegar à costa dos esqueletos por terra. Há também obstáculos legais. É necessário ter uma permissão especial para dirigir na área. Mas os esqueletos no nome da área não se referem apenas a navios. Eles também representam ossos de animais. A maioria deles pertencia a baleias e focas. Muitos animais se adaptaram à área, de modo que leões e hienas percorrem o litoral em busca de uma refeição. Sim, agora também há leões famintos, como se tubarões não bastassem. Outros animais com residência temporária na costa dos esqueletos incluem elefantes, cheetahs, leopardos e girafas. Em 1971, as autoridades da Namíbia criaram um parque nacional no local. Mas com exceção dos surfistas, que buscam adrenalina, eles não recebem muitos visitantes. Acho que dá pra entender o porquê. O deserto da Namíbia é o mais antigo do mundo e também não é muito amigável para os turistas. Quem viaja para a região deve levar protetor solar e um casaco quente de inverno. Uma combinação estranha, certo? Bem, não tanto quando você pensa que durante o dia a temperatura ultrapassa os 45 graus Celsius. À noite ela cai para baixo de zero. Que montanha-russa climática, não? E esse não é o perigo final. Sim, tem mais. Está lembrado de como aquele navio alemão se perdeu em um nevoeiro espesso? Esse não foi um fato isolado. Devido ao clima da região, a neblina aparece com frequência. Os marinheiros devem tapar os ouvidos agora, mas essa neblina é na verdade boa para a vida selvagem. Essa é sua única fonte de água no deserto da Namíbia. Os répteis e mamíferos se adaptaram a esse clima rigoroso, usando o mínimo de água possível. Areias movediças, neblina espessa, fortes correntes, leões e tubarões. Não é o que você colocaria em um folheto turístico. Mas a Costa dos Esqueletos não é a única praia na Terra onde você não gostaria de passar suas férias. Vou te levar agora para Cape Tribulation, na Austrália. A área abrange cerca de 125 quilômetros quadrados na parte noroeste do continente. E não, a área não é seca como a Costa dos Esqueletos. Ela faz parte da floresta tropical Daintree. Pode-se dizer que aqui é a floresta tropical e não o deserto que encontra o oceano. A parte de Cape Tribulation parece saída de um cartão postal, mas a aparência pode enganar. Hum, Austrália? Provavelmente tubarões? Não, os crocodilos estão aqui para pegá-los se você decidir dar um mergulho no mar. Esses são crocodilos de água salgada que os habitantes locais chamam de salties, ou salgadinhos em tradução livre. Bem, esse é um apelido fofo para um réptil tão perigoso. E não são apenas eles. A vida selvagem parece ter um problema com os visitantes. De outubro a junho, as águas ao redor de Cape Tribulation ficam cheias de medusas do tipo cubozoas. Seu veneno afeta o sistema cardiovascular humano. Quando tocados por uma água viva no mar, os nadadores não terão tempo suficiente para pedir ajuda em terra. O vinagre ajuda a neutralizar a picada. Portanto, convém manter um frasco de reserva em sua bagagem. Crocodilos e águas vivas parecem perigosos. Mas há mais um animal com o qual você deve se preocupar. O javali. Pode parecer engraçado, mas você não vai rir quando estiver sendo perseguido por um desses carinhas na praia. 21 milhões de javalis vivem na Austrália. Eles são ativos principalmente à noite, o que torna ainda mais perigoso um ataque. A melhor defesa é correr em círculos. Os javalis selvagens não sabem reconhecer um atalho com facilidade. Provavelmente é por isso que não vemos muitos deles seguindo carreiras como pilotos de corrida. Cape Tribulation tem um último perigo à espreita pra você. E não se trata de um animal. Aqui, até mesmo as árvores conspiram contra os visitantes. A Guimpe Ferrão recebeu esse nome por um motivo. Se você tentar colher uma de suas belas bagas vermelhas, ela reagirá. Seus espinhos são como pequenos cacos de vidro. O efeito não muito agradável em sua pele dura um mês. Depois tem o arbusto Wait a While, ou Espere um pouco, em tradução livre. Sério? Quem dá esses nomes? Essa longa trepadeira tem espinhos que se agarram e não soltam mais. Eles são tão fortes que podem arrancar um ser humano de um cavalo. Você terá de esperar que alguém apareça para salvá-lo desse espinhoso agarrador. Se você estava prestes a arriscar essa praia australiana da lista de férias, espere um pouco. O turismo está em alta aqui. As autoridades locais restringiram o acesso a todas as zonas de perigo. Os visitantes nadam em piscinas naturais encantadoras, cercados por uma vegetação exuberante. Tem até cordas para se balançar. Essa é uma praia onde você pode finalmente relaxar. É noite. Começa uma forte tempestade. Você mora em uma cidade litorânea e observa o mar revolto pela janela. Relâmpagos cruzam o céu. Ondas enormes quebram na costa. E uma chuva torrencial transforma a areia em uma argila molhada. De manhã, muitos peixes terão sido arrastados para a praia. Você pensa e vai para a cama. E um barulho estranho o acorda. É como se fossem centenas de milhares de mãos batendo palmas perto da sua janela. Você sai e vê uma enorme multidão de pessoas paradas na beira-mar. O barulho está ficando mais alto. E sua fonte é... Toneladas de peixes trazidos para a praia. Eles estão aqui há várias horas, mas ainda estão vivos. Eles sacodem e batem seus corpos escorregadios contra areia. Você vê carpas, trutas, sardinhas e até alguns tubarões brancos. Eles estão cheios de energia, abrindo suas grandes mandíbulas cheias de dentes. De alguma forma, todos os peixes agora conseguem respirar ar como humanos. Você ajuda outras pessoas a jogar os peixes de volta na água. Você consegue vê-los nadar para as profundezas do mar. Mas alguns deles chegam e nadam perto da superfície, desfrutando do ar fresco. Você ajudou quase todos os peixes, exceto os tubarões. Um guindaste de resgate chega. Ele levanta cada um dos tubarões pela cauda, um por um. Depois carrega os peixes em direção ao mar e os solta. Pelas notícias, você fica sabendo que peixes que respiram ar foram parar na praia, não apenas na sua cidade. Eles foram encontrados em praias do mundo todo. Cientistas e pesquisadores marinhos já fizeram uma expedição marítima para estudar esse fenômeno único. Mais tarde, à noite, eles anunciam os resultados do estudo. Agora, todas as criaturas marinhas que possuem guelras também podem respirar através de pulmões recém-desenvolvidos. Elas podem ficar em terra o tempo que quiserem. Só precisam ter um pouco de água para beber, assim como outros seres vivos. Os peixes absorvem a água e a passam pelas brânquias. As brânquias têm receptores especiais que retiram o ar da água e o enviam para a corrente sanguínea do animal. Dessa forma, seu corpo recebe doses de oxigênio necessárias para a vida. Depois disso, o dióxido de carbono é formado. Ele entra na corrente sanguínea do peixe, depois passa pelas brânquias e é liberado de volta na água. A capacidade de respirar pelas brânquias permaneceu inalterada. Mas a anatomia dessas criaturas é diferente agora. Elas desenvolveram pulmões e um sistema respiratório. Quando um peixe está na água, ele fecha esse trato e bloqueia o acesso aos pulmões. Assim, a água não chega neles. Mas quando o peixe está na superfície, ele fecha as brânquias e abre o acesso aos pulmões pela boca. Essa incrível metamorfose não traz mudanças significativas ao mundo, ainda. Golfinhos e baleias sempre tiveram pulmões. O ar passa pelas narinas, localizadas no topo da cabeça. Essa abertura é chamada de espiráculo. Os golfinhos vêm até a superfície, enchem os pulmões de ar e voltam a mergulhar na água por alguns minutos. Agora, não apenas os golfinhos, mas também todas as outras criaturas marinhas nadam perto da superfície. Você pega um barco para fazer um passeio no mar e vê um fenômeno chocante com seus próprios olhos. Quanto mais se afasta da costa, mais peixes você vê na água. Eles saltam alto e mergulham de volta como golfinhos. Eles parecem estar gostando da nova habilidade. Tem muitos deles. Várias dezenas de peixes pulam no seu barco. Você os joga de volta ao mar. Você vê uma enorme barbatana e desliga o motor. Um tubarão está nadando a alguns poucos metros de você. Ele é do tamanho do seu barco. Felizmente, ele está distraído com outros peixes e não vai caçar você. Você dá a volta e retorna para a praia. Está anoitecendo. Dá para ver as luzes da cidade. O mar está cheio de águas vivas brilhantes e fitoplâncton. Por causa disso, a água está brilhando roxo e azul. Você fica fascinado com essa visão e não percebe quando as luzes da cidade se apagam de repente. Você consegue ouvir as pessoas gritando. Quanto mais perto chega da costa, mais altos são os gritos e sons de algo sendo esmagado. Finalmente, você chega ao pier, sai do barco e descobre que uma parte do aterro foi arruinada. Barcos estão virados. As luzes da rua estão quebradas. Fios elétricos rebentados. Uma longa trilha de um líquido viscoso transparente vai do pier até a cidade. Você escorrega nessa meleca uma ou duas vezes. As ruas estão vazias. Os carros estão abandonados. As janelas das casas estão quebradas. Há lixo por toda a parte e a rua também está coberta dessa meleca. Você ouve um barulho vindo de um beco escuro. Ele está se aproximando de você. Um pequeno polvo aparece na rua e está se movendo como uma aranha. Com a ajuda dos tentáculos, a criatura sobe em um carro, pula na parede e rasteja. Depois deste polvo, sai outro. Várias mulas o seguem. Alguns deles estão rastejando desajeitados na sua direção. Você dá um passo para trás. Mais e mais lulas e polvos surgem do beco escuro. Alguns chegam a ter o tamanho de um carro. Você vê uma bicicleta caída no chão, sobe nela e sai andando pelas ruas desertas com um exército de polvos rastejando atrás de você. O chão começa a tremer sob as rodas da sua bicicleta. Você ouve um rugido ensurdecedor de uma fera desconhecida. Ao olhar para trás, imediatamente se arrepende de ter feito isso. Um monstro enorme, do tamanho de um prédio de cinco andares e semelhante a uma lula, quebra a parede da casa mais próxima com um golpe do seu tentáculo gigante. Essa criatura saiu do canto mais escuro do mar. Desde que o animal ganhou um par de pulmões, ele está ansioso para respirar ar fresco e limpo. Os instintos o trouxeram até a superfície onde havia cheiro de comida. As luzes da cidade atraíram a atenção do Kraken. Com seus enormes tentáculos, o Kraken se agarra nas paredes dos edifícios e na estrada e o alcança. Você vê um túnel bem à frente, então pedala sua bicicleta o mais forte que pode e consegue entrar. Mas aí ouve um som estranho atrás de você. O Kraken, como um polvo, não tem esqueleto interno. Seu corpo é composto por músculos, por isso ele consegue se espremer em qualquer buraco, como um líquido. O Kraken está perseguindo você no túnel, como uma cobra com dezenas de caudas. Mas a velocidade dele está diminuindo. Você acelera e sai do túnel. Assustado, você anda o mais rápido que pode e chega até a cidade mais próxima pela manhã. Aqui, encontra seus vizinhos e descobre que monstros marinhos apareceram inesperadamente em cidades costeiras do mundo todo. Felizmente, eles não ficam em terra por muito tempo. Eles vivem nas profundezas frias do oceano há anos e sua pele não suporta a luz do sol. Ao amanhecer, os monstros retornam para a água. Mas tubarões e outras criaturas marinhas vêm até a costa para almoçar com cada vez mais frequência. Anos se passaram e eles aprenderam a sobreviver em terra. Eles chutam, balançam o rabo, empurram com as barbatanas e se movem desajeitadamente pelas estradas. Os moradores das cidades litorâneas constroem enormes muros ao longo da praia para impedir a invasão de grandes peixes e lulas. As criaturas marinhas recebem o dobro da quantidade normal de oxigênio. Elas o absorvem pelas brânquias e enchem seus pulmões de ar. Graças a isso, o sangue em seu corpo circula melhor e mais rápido. Isso torna seus músculos mais fortes e seu cérebro mais inteligente. Fica difícil de pescar os peixes. Eles facilmente saem das redes de pesca e saltam dos barcos. Isso aumenta a população de todos os animais marinhos e especialmente dos tubarões. Fica perigoso viajar em qualquer tipo de navio. Um pequeno barco de pesca pode ser facilmente virado por um tubarão. Um enorme navio de cruzeiro pode se deparar com várias lulas gigantes. Centenas e milhares de anos se passam. Mais e mais peixes vêm para a Terra. A evolução muda a estrutura do corpo deles de forma incrivelmente rápida. Em alguns peixes, membros alongados cresceram. A pele deles fica um pouco mais áspera. Barbatanas e caudas permanecem, mas as patas se tornam mais longas. Imagine um tubarão com membros de crocodilo. É exatamente assim que a maioria dos peixes se parece agora. Milhões de anos de evolução se passarão e os peixes se parecerão com as pessoas. Mas eles serão cobertos de escamas, com pequenas barbatanas atrás das orelhas e uma enorme barbatana nas costas. A essa altura, a humanidade colonizará muitos outros planetas e os peixes se tornarão os donos da Terra. Você se senta na cama, coloca os pés no chão e sente água fria. Você rapidamente sai correndo da cabine e se vê em um longo corredor. A água chega até os joelhos. As pessoas estão colocando o colete e salva-vidas, correndo em direção à escada. Você corre atrás delas e se encontra no caos. Tem água por todo lugar. Uma mulher escorrega na escada e cai. Você ajuda a se levantar. Pessoas de todos os lados estão te empurrando. Todo mundo está tentando subir as escadas. Há mais água atrás de você. A cabine de que você acabou de sair está completamente inundada. Mais alguns segundos e o nível da água subirá acima da sua cabeça. Felizmente, todos conseguem sair. O convé superior está se partindo. O enorme navio está inclinado para o lado. O barulho de madeira quebrando, o ranger de ferro e os gritos das pessoas se misturam à música tocada ao violino por vários músicos. Você se dirige ao bote salva-vidas e sente como se estivesse escalando uma montanha. Não há barcos salva-vidas disponíveis, mas você encontra um colete salva-vidas. Toda a proa do navio afundou na água. Você está no limite da popa e decide pular. Então espera que o navio afunde ainda mais na água, de modo que a distância entre você e a superfície do oceano seja reduzida. Você finalmente pula e se encontra na água gelada. São graus Celsius negativos, não o suficiente para congelar o oceano, mas o suficiente para transformar em gelo uma poça na estrada. Você está com dificuldade para respirar por causa do frio. Você observa como os navios mais majestosos e inafundáveis da história afundam. Em uma hora e meia, outro transatlântico chegará e resgatará todos os sobreviventes. Mas antes disso, você terá que lidar com essa situação de alguma forma. 90 minutos para sobreviver à noite nas águas geladas do oceano Atlântico, entre caos, gritos e desespero. Só uma coisa pode ser ainda pior. Tubarões. Todo mundo conhece a história do Titanic. E se os sobreviventes notassem barbatanas de tubarões entre os destroços? Teoricamente, isso poderia ter acontecido. Cenário 1 Os sons do impacto e as vibrações na água poderiam atrair tubarões brancos. Eles nadam nas águas frias do oceano Atlântico, onde ocorreu o desastre. Eles são dos predadores mais perigosos do planeta, pois são grandes, rápidos, fortes, e seus 300 dentes serrilhados são afiados como uma lâmina, alinhados em várias fileiras. E agora, você vê algumas barbatanas triangulares saindo da água. Elas rapidamente cercam você e outras pessoas. Você pega um pedaço de madeira do navio que está flutuando para subir nele. O frio atrapalha seus movimentos, e suas mãos escorregam. Esses sons atraem os tubarões. Um dos predadores para de nadar ao redor, e está indo direto na sua direção. O medo faz seu cérebro desligar, e seus instintos começam a funcionar. Você dá o seu melhor para nadar para longe do tubarão o mais rápido possível. Claro, é inútil fugir de um tubarão rápido na água, mas você ainda está tentando. Dois segundos se passam, e você sente seu calcanhar batendo no nariz do tubarão. O outro pé entra na boca dele cheia de dentes. Você grita, sente os dentes afiados na sua perna, e fecha os olhos, mas nada acontece. Depois de um segundo, o tubarão o solta. Os tubarões brancos raramente atacam os humanos. Se eles mordem, é só porque querem provar você. O fato é que a comida favorita do tubarão é a foca. Depois de uma mordida de leve para experimentar, o tubarão entende que você não é uma foca, e simplesmente perde o interesse em você. Mas se o tubarão estiver com fome, não importa que tipo de animal você é. Os sobreviventes que estão seguros no barco não têm motivos para temer. O tubarão branco não vai atacá-los. O predador pode empurrar o barco um pouco, mas apenas para testá-lo. Se houver uma geladeira com bifes a bordo, e alguém decidir dar comida aos tubarões, os problemas começarão. Vários predadores empurrarão o barco até que os bifes caiam na água. O tubarão está nadando para longe de você. Então um dos botes salva-vidas o resgata. Você está seguro. Em breve, outro transatlântico chegará, e você se encontrará em um lugar quentinho e aconchegante. Cenário 2 Se a água estivesse mais quente, os sobreviventes do Titanic poderiam encontrar tubarões de cabeça chata. Você pula na água a partir do navio que está afundando. A água não está tão fria. Você consegue nadar facilmente até a madeira flutuante mais próxima. Mas você nota uma barbatana triangular alta com uma ponta escura no topo. Ao contrário dos tubarões brancos, esses tubarões não são rápidos. Eles parecem preguiçosos e lentos, como se não tivessem interessados em você. Mas você ainda precisa subir na madeira o mais rápido possível. Os tubarões de cabeça chata estão entre os mais agressivos do mundo. Eles deliberadamente criam a ilusão de lentidão para que suas presas relaxem. No momento certo, se tornam ágeis e rápidos. Eles têm esse nome por causa do seu rosto achatado e curto, e seu corpo é forte. Esses predadores gostam de bater com a cabeça na presa ou em outros tubarões. Assim que você sobe na madeira, o tubarão de cabeça chata bate nela e você cai na água. Felizmente, é um barco salva-vidas por perto. As pessoas o colocam a bordo. Vários tubarões se chocam contra o barco por todos os lados. A situação fica assustadora. Mas, com esforços combinados, vocês conseguem manter o barco flutuando. Logo, outro transatlântico chega e assusta os predadores usando sua sirene alta e o rugido do motor. Esse cenário desagradável é, infelizmente, impossível. Os tubarões de cabeça chata nadam apenas em águas quentes do oceano. Mas na maioria das vezes, eles podem ser encontrados em nascentes frescas, estuários de rios e águas rasas. É por isso que são vistos com tanta frequência por pessoas perto das praias. Sempre leia sobre o lugar em que você vai nadar antes de mergulhar na água. O terceiro e mais provável cenário. Você pula na água. Ela está gelada de novo e você está tendo dificuldade para se mover por causa do frio. Seu colete salva-vidas o mantém na superfície perfeitamente. As luzes do Titanic, afundando, iluminam um pouco a água. E, nas escuras profundezas infinitas, você percebe o que parece ser um grande bloco de pedra. O antigo peixe, o tubarão mais majestoso do mundo, está nadando perto de você. É um tubarão da Groenlândia. Eles nadam até nas águas do Ártico, então não tem medo das baixas temperaturas do Atlântico Norte. Este enorme predador é maior que um carro. A cada ano, seu comprimento aumenta a um centímetro. Você tem sorte de vê-lo, pois é um dos tubarões mais raros do mundo. Felizmente, ele tem uma natureza dócil e não o atacará. Toda a cozinha do Titanic pode estar flutuando na água e atraindo esses tubarões. Eles são lentos, pacíficos e velhos. A idade do tubarão da Groenlândia pode chegar a 400 anos. Este tubarão é considerado adulto 150 anos após o nascimento. Esse que você está vendo atualmente, em 1912, pode ter testemunhado a era do ouro dos piratas com sabres, papagaios e tapa-olhos. E é bem possível que o mesmo tubarão que viu o desastre do Titanic ainda esteja vivo em 2021 e vagando lentamente pelas águas frias do Oceano Atlântico. Em todos os cenários você conseguiu escapar. Mas, se um tubarão ataca na água e não há nenhum barco por perto, você ainda tem chance de sobreviver de qualquer maneira. O principal é não entrar em pânico. Não respingue água ou faça movimentos bruscos para não mexer com o tubarão. Você está vestindo um colete e salva vidas, então não precisa se mover para se manter à tona. Não nade para longe do tubarão. Caso contrário, ele pensará que você é uma presa. O tubarão está nadando ao seu redor, então não o perca de vista. Você pode nadar lentamente para um barco ou tábuas de madeira, qualquer coisa em que possa subir. Se estiver perto da costa, nade lentamente em direção a ela até chegar em águas rasas. Depois disso, você precisa fugir rapidamente. Mas tenha cuidado, o tubarão pode até mesmo pegar você ali. Então fique de olho nele o tempo todo. Se o tubarão ainda o atacar, você terá que lutar pela sua vida. Os pontos fracos do tubarão são os olhos e as brânquias. Mire neles com os punhos e os pés. Alguns tubarões têm a misteriosa capacidade de cuspir o estômago fora e puxá-lo de volta para o lugar. Ah, isso seria muito útil. A maioria das espécies ingere grandes quantidades de comida, mas o problema é que não conseguem digerir tudo e precisam encontrar uma maneira de se livrar de coisas como conchas e bicos de tartarugas marinhas, penas e ossos de pássaros, garras de lagosta e coisas assim. Então, essas criaturas incríveis vomitam de propósito o estômago junto com tudo o que tem dentro. Depois que terminam, puxam seu principal órgão digestivo de volta para dentro. E todo esse processo geralmente não leva mais que um segundo. Algumas espécies de tubarões como o branco ou o maco têm um sistema especial de aquecimento dos olhos. A retina aquece os olhos e o cérebro. Isso não apenas os ajuda a detectar melhor os movimentos, como também melhora a resolução. Quanto ao tubarão maco, essa espécie frequentemente se desloca verticalmente por diferentes temperaturas. Ao contrário da maioria das pessoas com apenas uma mandíbula móvel, os tubarões podem mover livremente as mandíbulas inferior e superior. Isso lhes permite controlar melhor a refeição e mastigá-la de maneira mais rápida e completa. Isso é tão... tranquilizante! Esses animais dão à luz um grande número de filhotes de uma só vez. Depende da espécie, é claro. Mas digamos, o tubarão azul é famoso por gerar mais de 130 filhotes de uma só vez. O grande branco tem a mordida mais forte do que a maioria dos felinos selvagens. Esse caçador subaquático de 6 metros de comprimento pode produzir uma força de mais de 275 quilos por centímetro quadrado. Essa é uma mordida quatro vezes mais forte do que a de um leão ou tigre. Os humanos chegam a desprezíveis 10 a 15 quilos por centímetro quadrado. Então não estão mesmo nesse páreo. O tubarão gato se defende engolindo grandes quantidades de água. Então, o corpo dele fica com o dobro do tamanho normal, o que afasta o perigo potencial. Os tubarões podem desenvolver mais de 50 mil dentes durante a vida. Porém, nem todos os dentes são iguais. Os mais fortes e maiores ficam na frente e os mais próximos da parte de trás são menores e não tão fortes. Mas, se os dianteiros estiverem danificados, esses mais fracos podem substituí-los. Isso é possível porque os dentes dos tubarões não são tão enraizados quanto os dos humanos e podem se mover. A pele desses animais tem a mesma textura de uma lixa. Ela é feita de escamas parecidas com minúsculos dentinhos, que apontam para a cauda. Isso ajuda a reduzir o atrito que acontece quando esses bichos se movem na água. O tubarão-baleia conta com uma pele extremamente grossa. Em alguns lugares do corpo, pode ter 15 centímetros de espessura e é uma das mais resistentes do mundo animal. Os cientistas precisam fazer um grande esforço se quiserem obter a amostra de sangue dessa criatura. Os tubarões têm um olfato incrível, mas, além disso, usam um sentido a mais para detectar outros animais. Eles possuem poros especiais ao redor da cabeça, perto das narinas e sob o focinho. São órgãos especiais, algo como uma segunda visão. Cada animal gera um minúsculo campo elétrico. Graças a esses poros, cada indivíduo pode localizar esses campos elétricos e descobrir onde estão os outros companheiros. Os ouvidos incrivelmente aguçados são outro diferencial. Essas criaturas conseguem ouvir sua refeição em potencial a cerca de 915 metros de distância. Também podem captar sons de baixa frequência, como os produzidos pela contração do tecido muscular de um peixe. Os tubarões existem há mais de 400 milhões de anos. Isso significa que passaram por 4 de 5 extinções em massa. Isso os torna muito mais antigos do que o Monte Everest. Humanos, dinossauros e até árvores. Eles remontam ao período em que os recifes de coral estavam apenas começando a se formar. Algumas espécies podem pular da água, como o grande branco ou o tubarão elefante, que podem saltar mais de 2 metros e meio no ar. Essa manobra lhes permite apanhar animais como focas ou aves marinhas. Mas a menos que você esteja na África do Sul, provavelmente não os verá saindo da água. Os esqueletos dos tubarões são feitos de músculos e cartilagem, que são mais leves e duas vezes menos densos que os ossos. Isso torna esses animais mais flexíveis e lhes permite fazer curvas fechadas quando estão perseguindo suas presas. Os tubarões martelo têm uma cabeça de formato tão estranho por uma razão. Graças a ela, essas criaturas têm uma visão incrível de 360 graus. Os olhos ficam um pouco inclinados para frente e possibilitam um campo de visão sobreposto. As mandíbulas aterrorizantes do tubarão duende ficam presas a ligamentos elásticos. Elas podem se catapultar do focinho por até 8 centímetros. Assim, o animal consegue projetar sua boca para frente para pegar outras criaturas marinhas. Os tubarões não dormem como nós. Algumas espécies precisam nadar o tempo todo. Caso contrário, a água para de fluir pelas guelras e eles não conseguem mais respirar. Outros descansam, mas não entram em um estado inconsciente, e sim em períodos especiais de repouso. Essas criaturas não têm pálpebras, é por isso que os olhos permanecem sempre abertos e as pupilas monitoram os arredores. A boca também é mantida aberta para que a água possa passar pelas guelras. Os tubarões podem viajar distâncias notavelmente longas sem a necessidade de descanso, tudo graças ao seu padrão bizarro de sono. Por exemplo, os grandes brancos podem nadar distâncias de mais de 3.200 quilômetros, sem parar, para comer ou descansar. E como não morrem de fome? Eles usam a gordura armazenada no fígado. Aliás, esse órgão pode compor até um terço do peso corporal deles. Ao contrário da crença popular, são animais que não conseguem nadar de ré. Suas caudas os impulsionam para a frente e as nadadeiras peitorais os ajudam a manter o equilíbrio e girar. Isso significa que anatomicamente não são capazes de se mover em nenhuma direção que não seja para a frente. Os tubarões não têm cordas vocais e não conseguem produzir sons para comunicação com os outros ou para expressar suas emoções. É por isso que precisam usar movimentos corporais, como torcer o corpo ou virar em torno de si. Eles vivem em todos os oceanos do mundo, mas várias espécies também habitam rios e lagos de água doce. Por exemplo, os de cabeça chata foram encontrados em rios tropicais. Há espécies que também são conhecidas pela capacidade de nadar na água doce e na salgada. O tubarão lanterna anão é o menor que existe. Esse animal único não cresce mais do que 20 centímetros, mas compensa seu tamanho minúsculo de outras maneiras. Por exemplo, alguns de seus órgãos emitem luz e o fato de evitar águas rasas o ajuda a se camuflar sob os raios de sol. Tubarões azuis comem muito, geralmente mais do que precisam. Alguns desses alimentos podem permanecer não digeridos por semanas, até que sejam necessários para obter energia. Os tubarões têm algo que se parece com uma língua. Esse órgão é chamado de base rial. Trata-se da parte frontal da cartilagem que vai do peito até a boca. Ela não se move e é praticamente inútil. Essa chamada língua não participa do processo de alimentação e não é coberta de papilas gustativas. Seu único uso, na verdade, pode ser apoiar alguns dos ossos que conectam as guelras. Existem centenas de espécies de tubarões no mundo, mais precisamente, cerca de 500. Algumas são bem bizarras. Basta olhar para o tubarão duende, o tubarão elefante ou o tubarão charuto. Todas variam em tamanho, de vários centímetros a dezenas de metros de comprimento. E também vivem em ambientes absolutamente diferentes. Tubarões tigre comem tudo o que conseguem com suas mandíbulas. Algumas das coisas mais estranhas que já mastigaram foram câmeras de vídeo, sacos de dinheiro, placas de carros de quase todos os estados dos Estados Unidos, coleiras de cachorro e por aí vai. Cada tubarão baleia tem um desenho padrão único na pele. As manchas e listras podem ser usadas para identificar cada indivíduo, assim como as impressões digitais nas pessoas. O tubarão albafar pode mergulhar a uma profundidade tão grande quanto cinco edifícios em Pyre State. Os tubarões bebês são chamados de filhotes. Quando nascem ou eclodem, já estão totalmente nutridos. E se escolherem nadar para longe da sua mãe, não precisam caçar para se alimentar por várias semanas pelo menos. Oh-oh! Alguém disse baby shark? Então, você está nadando no fundo do mar a três quilômetros de profundidade. Não me pergunte como, só imagine como. Está frio, a pressão é intensa e não há peixe algum por perto. Aí você vê uma coisa verde brilhante. É um tubarão charuto. Seu pescoço brilha na escuridão para atrair peixes e outros petiscos gostosos. Nem parece um tubarão. Ele é pequeno, do tamanho de um gato. Tem pele marrom e olhos grandes e verdes. Mas as aparências enganam. Toda noite, esta criatura sobe até a superfície à procura de grandes tubarões brancos, baleias e até espadartes. Se olhar mais de perto, você verá uma boca redonda com um monte de dentes afiados lá dentro. Além de servirem para morder, eles funcionam como uma espécie de serra. O nome vem do formato arredondado de sua mordida, que é parecido com uma queimadura de charuto. Esse peixe cortador de biscoito, como é chamado em inglês, já chegou a atacar submarinos. Dá pra imaginar? Nosso próximo animal é do tamanho de um carro. Apenas 100 indivíduos dessa espécie já foram vistos, mas se você encontrar com um, jamais se esquecerá dele. Ele tem uma bocarra, uma boca enorme mesmo, tipo a minha. É o tubarão boca grande. Você cabe facilmente dentro dela se estiver encolhido. Mas o bicho não é perigoso, pelo menos não para os humanos. Ele se alimenta nadando por aí de boca aberta, filtrando plânctons e outras delícias do mundo submarino. Esse tubarão tem órgãos especiais dentro da boca que brilham, atraindo pequenos crustáceos. Ele nada nas profundezas do oceano, na total escuridão, e nem precisa de creme dental pra ter um sorriso brilhante. O tubarão raposa também tem uma parte do corpo que é enorme, a cauda, quase do tamanho do próprio animal. E parece uma hélice de helicóptero. É um dos poucos bichos que caçam usando a cauda. Ele se aproxima silenciosamente de um cardume e começa a balançá-la. Isso assusta alguns dos peixes, o que é exatamente o plano. Quando está em apuros, ele também pode usar essa cauda para se defender. A melhor parte desse tubarão é que não ataca humanos. O tubarão anjo. Suas nadadeiras são parecidas com asas, mas não se engane, esse animal é mais fera do que anjo. É achatado como as arraias e a pele é coberta por estampas que o ajudam a se camuflar no fundo do mar. Por causa desse disfarce, os mergulhadores às vezes encostam nele acidentalmente, o que é muito perigoso. Ele é rápido e tem mandíbulas poderosas. Mesmo assim, ainda prefere o sabor dos peixes pequenos em vez do seu. O tubarão chifre tem dois cumes altos acima dos olhos, que parecem chifres. Ele certamente é o avô do mundo dos tubarões. Não é agressivo, nada bem devagar e fica acordado até tarde quase todas as noites. Suas duas comidas preferidas são ouriços do mar e crustáceos. Ele movimenta as barbatanas no fundo do mar, como se tivesse patas. Mas não subestime esse senhor, que tem uma das mordidas mais fortes entre todos os tubarões. Ele precisa de dentes fortes para quebrar as cascas de suas refeições noturnas. E se alguma coisa tentar atacá-lo, veja só o que acontece. O bicho tem espinhos afiados em suas barbatanas. O prêmio de tubarão mais feio do mundo vai para o duende. E ele merece, tá? De fora, já parece meio estranho e é do tamanho de uma moto. Ele tem uma cauda comprida e um nariz bastante comprido também e vive nas profundezas do mar. Adora comer lulas. Não é tão veloz quanto os seus parentes, mas é mais sorrateiro. O bicho tem uma técnica secreta bem bizarra para capturar lulas. Nada atrás delas, quase as captura, se aproxima cada vez mais. Mas elas não desaceleram de jeito nenhum. Coitado do tubarão do Andy. Parece que hoje não haverá almoço. Mas aí, ele abre a boca. A mandíbula é presa a dobras de pele, então ele pode jogá-la literalmente para fora da boca. E lembremos que é um tubarão, então aqueles dentinhos são bem afiados. Esse alcance maior o ajuda a capturar a presa e quando a refeição acaba, ele põe a mandíbula para dentro da boca de novo. Esses tubarões foram vistos muitas vezes no litoral do Japão e receberam o nome por causa dos duendes dos mitos e contos de fadas japoneses. Só existe uma coisa mais legal que o tubarão ninja, o tubarão lanterna ninja. Imagine que existe um tubo no qual você possa deslizar até chegar ao fundo do mar. Lá é super escuro e não dá para enxergar nada. De repente, um ponto brilhante se move ao longe. Ele se aproxima vindo em sua direção. É uma cabeça azul brilhante e pior, parece que não há um corpo preso a ela. O tubarão lanterna ninja tem pele negra, então é quase invisível na escuridão. Ele é do tamanho de um braço humano, mas seus dentes pequenos e afiados não são brincadeira. Ninguém sabe ao certo por que esse animal brilha. Talvez para atrair peixes gostosos? Outra teoria diz que usa essa luz para se comunicar com seus amigos. Ele tem amigos? Tubarão martelo Esse peixe feroz pode pesar até meia tonelada. Vive nas águas tropicais do mundo todo e está entre os tubarões mais fáceis de identificar. Os olhos ficam mesmo nas laterais da cabeça de martelo. Isso significa que consegue enxergar em quase todas as direções. Ele tem até músculos especiais no pescoço que possibilitam levantar e abaixar a cabeça só para enxergar um pouco melhor. Sabe qual é a comida preferida dele? Arraias. Aquelas criaturas achatadas que nadam no fundo do mar e que se camuflam para serem confundidas com areia e pedaços de rocha. As arraias conseguem sobreviver se misturando ao ambiente ao seu redor, passando despercebidas pelos predadores. Mas os olhos do tubarão martelo enxergam tudo. Oh-oh! Os grandes tubarões brancos, o martelo e outros vivem cerca de 25 anos. Mas tem um que pode curtir muito, muito mais a vida. O da Groenlândia consegue ficar por aí de 300 a 500 anos. Ele habita mais os oceanos Atlântico Norte e Ártico e adora nadar nas profundezas, onde é escuro. Então ele usa o nariz para farejar comida. Como passa muito tempo lá embaixo, dê um jeito de se adaptar à forte pressão. Trata-se de um dos peixes mais antigos, mais lentos e maiores da Terra. Imagine só navegar pelo Ártico e ver um desses tubarões se movendo devagar pelas águas geladas. Ele pode ser 400 anos mais velho que você. A maioria dos tubarões é onívora. Eles podem caçar golfinhos, outros tubarões, caranguejos, ouriços do mar, peixes menores ou até maiores, cachorros quentes... Eu estava brincando sobre o cachorro quente, mas o tubarão de pala é um pouquinho diferente. Ele come algas em praticamente metade de suas refeições. Na verdade, é parente do tubarão martelo, só que a cabeça se parece mais com uma pá. Se você vir esse outro carinha nadando por aí, pode até confundi-lo com uma cobra d'água ou com uma minhoca gigante. O tubarão cobra gosta de nadar bem no fundo do oceano, assim como muitos de seus parentes. Quando está perseguindo alguma presa deliciosa, se movimenta igual a uma cobra. E como elas, eles gostam de engolir as presas de uma vez só. Mas não é por falta de dentes. Ele tem cerca de 200 fortes e bem afiados. O tubarão serra tem o nariz comprido, achatado e todo espinhoso. Esses dentes que ficam no nariz nunca param de crescer. Cada um deles é equipado com receptores elétricos para ajudar o animal a sentir peixes que estão por perto, como se fosse o radar de um navio. Quando o jantar está por perto, o animal nada para cima e ataca com seu nariz, o balançando como se fosse uma espada. Enquanto isso, você não terá tempo nem de piscar se esse cara flutuar aí perto. Viu ele? E agora? Conheça o tubarão mais rápido do mundo, o Anequim. Ele consegue nadar a uma velocidade de até 55 km por hora. Isso não parece tão veloz na Terra, mas dentro d'água é rápido. É mais lento que um guepardo, mas mais ligeiro que a maioria dos cachorros. É um animal de sangue quente, o que é super raro para um tubarão. Isso ajuda a nadar em lugares frios e distantes, onde um tubarão comum simplesmente não conseguiria sobreviver. O espadarte nada ainda mais rápido. Ele consegue chegar a 90 km por hora. Embora não seja um tubarão, ainda assim é uma criatura incrível. Em uma corrida, o espadarte certamente ganharia o primeiro lugar. E não é só veloz, é engenhosamente veloz. Ele tem uma glândula perto do nariz que bombeia um óleo especial que se espalha e sai através de buracos minúsculos. E é a prova d'água, o que permite que o espadarte deslize pela água em alta velocidade. O tubarão-martelo tem uma incrível visão de 360 graus chamada binocular. Os olhos desta criatura estão voltados para a frente e seu campo de visão se sobrepõe. Vulbigong significa barba desgrenhada em uma língua aborígene australiana e apenas uma olhada neste habitante subaquático pode explicar a escolha do seu nome. O tubarão víbora sabe como criar sua própria luz nas águas profundas do oceano. Esse animal tem dentes em forma de agulha e mandíbulas extensíveis. Isso permite que ele se alimente de presas com a metade do seu tamanho. À primeira vista, todas essas criaturas não têm absolutamente nada em comum, mas na realidade são todos tubarões. Existem mais de 500 espécies de tubarões no mundo e muitas delas não são nada parecidas. Os mais temíveis predadores do oceano existem há mais de 400 milhões de anos. Eles se adaptaram aos mais diversos tipos de condições. Alguns deles podem até viver em água doce, rios e lagos. Essas criaturas variam em tamanho, desde o tamanho de uma mão humana até tubarões-baleia com 12 metros de comprimento. A maioria das pessoas provavelmente se sentiria mais confortável sem tubarões à espreita nas profundezas do oceano, mas poucas delas sabem que o desaparecimento dos tubarões se transformaria em um desastre para o nosso planeta. Imagine acordar em um mundo sem esses predadores de ponta. Se você for um surfista, não terá que procurar nas águas a famosa barbatana triangular de um tubarão. Se você é um frequentador de praia normal, não precisa estar alerta o tempo todo, pronto para correr em direção à costa assim que ouvir o apito de um salva-vidas. Os cineastas ficariam confusos. Eles teriam que sair em busca de um novo vilão. Mas a verdade é que os tubarões não são tão ruins quanto parecem. Nem todos eles são criaturas grandes em forma de torpedo com dentes afiados. Por exemplo, o tubarão frade tem dentes pequenos e nem mesmo os usa para se alimentar. Os dentes do tubarão chifre são do tipo molar e ajudam o animal a esmagar sua presa de casca dura. E como um pequeno cação de águas profundas de 20 centímetros de comprimento pode prejudicar você? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os humanos não são a refeição favorita dos tubarões. Normalmente, nós apenas somos confundidos com golfinhos e focas de tamanhos semelhantes. A maioria das espécies de tubarões prefere peixes, lulas e mariscos. Ei, pensando bem, eu também. Hum, delícia! Alguns são filtradores. Isso significa que eles obtêm comida filtrando a água do mar através de suas guelras ou boca. Enfim, de volta ao mundo sem tubarões. As espécies de tubarões grandes estão no topo da cadeia alimentar dos oceanos. Esses grandalhões caçam peixes menores, por exemplo, atuns. Esses, por sua vez, comem habitantes do mar ainda menores, principalmente espécies de fundo que vivem de algas. Se os tubarões desaparecessem, a cadeia alimentar ficaria completamente bagunçada. Sem tubarões para controlar a população de peixes, os menores comedores de algas logo seriam engolidos por predadores. Sem esses comedores do fundo, as algas cresceriam de forma selvagem. Junto com as bactérias, elas se moveriam para os recifes de coral. Os corais não seriam capazes de fazer fotossíntese. A luz solar que eles usam para obter nutrientes da água e o dióxido de carbono não os alcançariam. Os recifes desapareceriam, deixando para trás esqueletos que, mais tarde, se transformariam em calcário. Isso levaria à extinção de muitas espécies marinhas. As algas também obstruiriam as guelras dos peixes e poluiriam a água e os frutos do mar. Restos de tubarões são uma importante fonte de alimento para muitos habitantes marinhos, como, por exemplo, orcas, outros tubarões e até polvos. Sem esses restos, essas espécies correriam o risco de morrer de fome, ou, digamos, tubarões-tigre. Eles vivem em prados de ervas marinhas e evitam que as tartarugas pastoreiem a área. Se os tubarões não estivessem à espreita, toda essa vegetação subaquática desapareceria em pouco tempo e isso criaria um grande problema. Os cientistas afirmam que 50% a 80% do oxigênio da Terra é produzido no oceano pelo plâncton, que são as algas, plantas à deriva e alguns tipos de bactérias. Normalmente, os tubarões se alimentam de peixes que engolem o plâncton, gerador de oxigênio. Nada de tubarões e poderia haver uma séria escassez de oxigênio no mundo. Os peixes pequenos proliferariam, mas apenas no início. Se não houvesse tubarões, peixes feridos e doentes, suas presas mais comuns, desequilibrariam os cardumes em que vivem. Isso não causaria nada além do caos. Além disso, peixes descontrolados comeriam tudo o que vissem. Pequenos camarões, plâncton e outros micro-organismos. Logo, tudo isso acabaria e os peixes acabariam morrendo de fome. Isso afetaria não apenas o ecossistema mundial, mas também a economia, como aconteceu uma vez na Carolina do Norte. Tubarões brancos eram pescados em demasia lá, permitindo que a população de arraias crescesse. Isso resultou em centenas de arraias famintas comendo todas as vieiras da Bahia. A pesca local teve que fechar. Quando acabaram as vieiras, as arraias passaram a comer outras criaturas marinhas com conchas. O desaparecimento dos tubarões também prejudicaria o ecoturismo. Por exemplo, nas Bahamas, apenas um tubarão de Recife gera cerca de 250 mil dólares ao longo de sua vida. Os mergulhadores pagam para ver a criatura em seu ambiente natural. Um tubarão-baleia vivo traz para a Belize 2 milhões de dólares durante a sua vida. Além disso, se não houvesse tubarões, nunca saberíamos o quão incríveis essas criaturas são. Veja por si mesmo. Tubarões não têm ossos. Seus esqueletos são feitos de cartilagem, assim como algumas partes das orelhas e da ponta do seu nariz. A cartilagem é muito mais leve do que os ossos. Além disso, o fígado dos tubarões está cheio de óleos. Isso é o que os ajuda a serem tão dinâmicos. De longe, a pele dos tubarões pode parecer tão lisa quanto a dos golfinhos, mas na realidade ela parece mais com uma lixa. É feita de pequenas esquemas parecidas com dentes, que vão em direção à cauda e reduzem a fricção da água quando eles nadam. Mesmo que os tubarões não tenham ossos, seus corpos podem fossilizar. Conforme esses predadores envelhecem, eles armazenam cálcio em seus esqueletos para torná-los mais fortes. É por isso que mandíbulas de tubarão de um milhão de anos parecem tão pesadas e sólidas quanto ossos. Os tubarões têm pequenas manchas pretas perto dos olhos, nariz e boca. Elas permitem que esses animais sintam campos eletromagnéticos e mudanças de temperatura no oceano. A maioria das espécies de tubarões têm uma vida noturna incrível. Ainda mais legal que isso, eles podem ver cores. Eles têm um tecido reflexivo especial na parte de trás dos olhos, que os ajuda a ver perfeitamente com pouca luz. Você pode saber a idade de um tubarão contando os anéis de suas vértebras. Cada vértebra tem pares de bandas semitransparentes e não transparentes. Se uma vértebra tiver 10 pares de bandas, o tubarão tem 10 anos. Essa contagem nem sempre é precisa, mas funciona. A mordida do tubarão branco não é brincadeira. Uma criatura de cerca de 6 metros de comprimento pode produzir uma força de mais de 281 kg por centímetro quadrado. Isso significa que as mandíbulas desse peixe são 4 vezes mais poderosas do que as de um leão ou tigre. E você com sua força de mordida de 14 kg por centímetro quadrado definitivamente não é páreo. Os tubarões podem aquecer os olhos graças a uma retina especial. Isso os ajuda a ter uma melhor resolução de tudo o que vêem ao seu redor e a detectar suas presas. Algumas espécies de tubarões que vivem no fundo, por exemplo, tubarão enfermeiro ou tubarão anjo, tem uma abertura especial atrás dos olhos. Ela fornece oxigênio diretamente para o cérebro e para os olhos. Os tubarões usam esse órgão quando estão descansando no fundo do mar ou comendo. Mas a maioria das espécies de tubarões precisa nadar o tempo todo para bombear água para suas guelras. Os tubarões vivem em todos os oceanos do planeta, mas várias espécies se sentem bem em água doce. Tubarões touro, por exemplo, podem ser encontrados em rios tropicais. Eles se adaptaram e agora podem viver em água doce e salgada. E os tubarões dente de lança nadam nos rios da Nova Guiné, Austrália e sul da Ásia. O número de dentes pode variar de espécie para espécie, mas a maioria dos tubarões tem mais de 15 fileiras deles em cada mandíbula. Uma linha após a outra, seus dentes vão dos maiores e mais funcionais na frente até os menores e menos potentes na parte de trás. Um tubarão pode ter até 35 mil dentes resistentes a cáries ao longo da vida. Você, como qualquer humano, pode mover apenas a mandíbula inferior, mas um tubarão pode mover as mandíbulas superior e inferior. Isso permite que a criatura tenha o melhor controle durante a caça. Os tubarões não apenas têm um olfato excepcionalmente bom, sua audição também é excelente. Eles podem localizar suas presas a uma distância de mais de 900 metros, porque ouvem sons de baixa frequência. Esses predadores reconhecem facilmente os sons produzidos pelas contrações do tecido muscular de um peixe. Os tubarões são espécies de crescimento lento e não se reproduzem com frequência. Isso os torna extremamente vulneráveis. É mais importante que as pessoas protejam essas criaturas do que as temam. Ah, e por fim, quando você for a um cassino jogar pôquer, cuidado com a espécie mais perigosa, o tubarão das cartas. Se você não tomar cuidado, ele pegará todo o seu dinheiro. O maior e mais feroz predador que já assombrou os oceanos. O tubarão megalodonte dominou os mares por séculos antes de ser extinto há milhões de anos. No entanto, os cientistas conseguiram descobrir poucos vestígios desse animal gigante. Tudo o que sabemos sobre essa grande besta marinha aprendemos graças aos fósseis de seus dentes gigantes, que tem quase o tamanho de uma mão humana. Os cientistas estimaram o tamanho do tubarão pré-histórico usando cálculos baseados nas medidas do comprimento de um dente dele. Em média, o animal tinha 10 metros de comprimento, sendo que o maior da espécie poderia atingir até 17 metros de comprimento. No entanto, esses megatubarões podem ter sido ainda maiores do que jamais pensamos. No Museu de História Natural da Flórida, um grupo de estudantes examinou réplicas impressas em 3D de dentes de megalodonte para calcular o tamanho do animal. Mas algo estava errado. Cada aluno chegou a um tamanho diferente para o mesmo espécime, com suas estimativas variando entre 12 e 55 metros. Um dos principais paleontólogos deu uma olhada nas equações dos alunos e percebeu que o método utilizado durante décadas para calcular os tamanhos do megalodonte não era tão preciso. Então foi criado um novo método para esse cálculo, com base na largura do dente em vez do comprimento. Descobriu-se que o megalodonte médio teria cerca de 20 metros de comprimento. É quase o dobro do tamanho que os cientistas pensavam anteriormente e significaria que um animal mediano teria o comprimento de dois ônibus escolares. Um esqueleto de megalodonte nunca foi descoberto, porque o dos tubarões é feito principalmente de cartilagem, o que significa que se decompõe rapidamente. Felizmente, eles perdem e repõem continuamente os dentes ao longo de suas vidas. Um espécime pode passar por 40 mil dentes em uma única vida. Os cientistas conseguiram estudar diferentes espécies de tubarões apenas com base em seus dentes. O megalodonte tinha por volta de 276. Ao caírem, eles foram para o fundo do mar, onde permaneceram por milhões de anos fossilizando. Os cientistas encontraram esses dentes que são o único registro real que temos da existência do gigante. A palavra megalodonte significa dente gigante. O desse animal tinha cerca de 18 centímetros de comprimento, Para efeito de comparação, o maior de um tubarão branco tem apenas 7 centímetros de comprimento. Para encontrar um conjunto maior de trituradores, seria preciso voltar 65 milhões de anos para encontrar o grande Tiranossauro Rex, cujos dentes mediam incríveis 30 centímetros. Os de megalodonte foram descobertos em todo o mundo, o que significa que ao contrário de outros animais marinhos de sua época, ele era intercontinental. Ainda hoje, a maioria dos tubarões e animais marinhos tendem a se fixar a um mar ou oceano. O megalodonte nadou livremente ao redor do mundo, movendo-se entre águas tropicais e subtropicais. Dentes dele foram encontrados em todos os continentes, exceto nas águas geladas da Antártica. Quando um megalodonte aparece em um filme ou programa de TV, ele é retratado como uma versão gigante de um grande tubarão branco. Os cientistas acreditavam anteriormente que as duas espécies teriam um ancestral comum, mas não é verdade. É mais provável que o megalodonte fosse um arqui-inimigo do ancestral do grande branco, o tubarão maco de dentes largos. Isso significa que eles não seriam tão parecidos. Na realidade, o megalodonte teria um nariz mais curto, além de nadadeiras peitorais mais longas que lhe dariam uma constituição mais robusta e ameaçadora. O megalodonte não foi apenas o maior tubarão do mundo, mas também um dos maiores peixes que já existiram. Um predador de topo de cadeia desse tamanho precisaria de uma grande dieta para mantê-lo em movimento, algo como cerca de 1.100 quilos de comida todos os dias. Isso consistia em espécies maiores de peixes, golfinhos e até mesmo outras espécies de tubarões. Antigos ossos de baleia fossilizados com marcas de corte de dentes de megalodontes foram descobertos. Isso significa que eles não se intimidavam com o tamanho e tentaram se banquetear com as gigantes do passado. Os cientistas usaram simulações de computador para tentar descobrir o estilo de caça desses animais. Usando essa tecnologia, descobriram que a tática de ataque era muito diferente daquela dos tubarões modernos, que mergulham direto para o local mais vulnerável de sua presa, por exemplo, a barriga macia de uma foca. Os dentes do megalodonte eram especialmente adequados para morder áreas mais duras da cartilagem. Portanto, as evidências sugerem que ele primeiro abocanhava as nadadeiras mais duras de seu lanche, impossibilitando que nadasse para longe. antes de lançar seu ataque final. A boca de um megalodonte tinha cerca de 3 metros de largura e 2,70 de altura, grande o suficiente para se nadar ali sem tocar em nenhum dente. No entanto, não recomendamos isso. A boca era tão grande que o animal poderia engolir um carro pequeno sem nem mesmo precisar mordê-lo. Equipes de pesquisa da Austrália e dos Estados Unidos colaboraram para descobrir o poder da mordida de um deles usando simulações de computador. Os resultados foram assustadores. Enquanto o poder da mordida de um tubarão branco moderno é de 1,8 tonelada de força, o do megalodonte era de 18,2 toneladas. Essa abocanhada seria facilmente capaz de cortar o aço e dominar qualquer outro predador no oceano. Os cientistas acreditam que esta tenha sido a mordida mais poderosa de qualquer criatura que já existiu e superaria facilmente a do T-Rex, que cuja força era de 6 toneladas. Misteriosamente, ninguém sabe exatamente quando ou como o megalodonte foi extinto. No entanto, várias teorias estão vindo à tona sobre como isso pode ter acontecido. O megalodonte foi extinto no final do Plioceno, que foi uma fase de resfriamento global que durou mais de 5 milhões de anos e terminou a mais de 2,6 milhões de anos. Novas evidências sugerem que o último deles viveu pelo menos 3,6 milhões de anos atrás, bem no meio do Plioceno. Outra teoria afirma que esses megatubarões desapareceram em razão das mudanças na temperatura do planeta que ocorreram durante o Plioceno. Conforme a Terra esfriava, as águas tropicais dos oceanos despencaram para temperaturas mais frias. Os cientistas acreditam que isso levou à extinção de um terço de todos os grandes animais marinhos, o que significa que a fonte de alimento do megalodonte sofreu um grande golpe. Sem muitas presas para caçar, ele foi inevitavelmente extinto. Além disso, a espécie dava à luz seus filhotes em águas próximas à costa. As costeiras rasas forneciam um berçário perfeito para os tubarões recém-nascidos, mantendo-os distantes dos predadores maiores que espreitavam em águas abertas. À medida que o gelo se formou ao redor dos polos do planeta e os níveis do mar caíam, esses criadouros foram destruídos. Os filhotes não tiveram escolha no ser nadar nas águas profundas do oceano, tornando-os mais vulneráveis a predadores perigosos. Uma supernova pode ter sido a responsável pela extinção da espécie. Cerca de 2,6 milhões de anos atrás, uma supernova, a mais de 150 anos-luz de distância do planeta, iluminou o céu pré-histórico e permaneceu ali por meses. Algumas centenas de anos após o desaparecimento dela, partículas de energia cósmica da explosão estelar despencaram para a Terra. Essas partículas de energia carregavam quantidades perigosas de radiação. Os pesquisadores acreditam que ela pode ter causado a extinção em massa de muitos animais marinhos, incluindo o megalodonte. A radiação das partículas se estendia por centenas de metros no oceano e era mais perigosa para criaturas maiores do que para menores. Quanto maior o animal, mais radiação a ser absorvida. O megalodonte com seus 18 metros de comprimento era grande o suficiente para receber enormes quantidades. Algumas pessoas acreditam que ainda existam megalodontes vivos, espreitando nas profundezas das águas do oceano, mas é improvável que isso seja verdade. Eles são uma espécie de água quente, o que significa que não conseguiriam resistir às águas frias das profundezas do oceano. A maior de suas presas potenciais vive em águas rasas, o que significa que haveria muito pouco para eles comerem no mar profundo. Simplificando, se houvesse um animal tão grande quanto um megalodonte ainda vivo hoje, já o teríamos avistado. Então, você está mergulhando no oceano Atlântico e, de repente, percebe que não tem ninguém por perto há um bom tempo. Você sobe à superfície e seu barco desapareceu. Não! À distância, você pode ver uma boia oceânica na qual é possível subir. Você corre para esse lugar seguro e olha para o oceano aberto ao seu redor. Não há nada além do azul em todas as direções, exceto algo grande se movendo na água chama a sua atenção. Uma barbatana dorsal rompe a superfície. Está tudo acabado. É um grande... grande tuba... Espera um minuto. Ah! Acabou de rolar para o lado? Ah! Não é um tubarão. Você acabou de encontrar o peixe ósseo mais pesado do mundo, o peixe lua. Ele pode atingir até 4 metros de comprimento e vive nas profundezas do oceano. O que você está vendo é o peixe lua subindo a superfície. Algumas pessoas o chamam de mola-mola, seu nome científico. Ele se alimenta principalmente de águas vivas e pode mergulhar de 180 a 800 metros. Ele não está tomando sol nem nada. Está permitindo que aves marinhas comam pequenos insetos que tentaram ganhar uma carona grátis. Uma refeição deliciosa, tenho certeza. Sim, o peixe lua é tão grande e pesado que estudá-lo é extremamente difícil. Ainda mais nadando tão fundo assim. O mola-mola, assim como a água-viva, não é bem um peixe, é um plâncton. É o tipo de criatura descontraída que flutua com a corrente, em vez de nadar contra ela como peixes normais. O sargo de dentes vive ao redor do Golfo do México e o Largo do Atlântico Oeste. Ele mora bem longe da superfície e espero que continue por lá. Seus dentes ajudam a agarrar sua comida favorita, o marisco. Embora possa parecer assustador no início, o sargo de dentes é um peixe comum nos mercados de peixes e em alguns restaurantes se você quiser experimentá-lo. Eu sei que eu não comeria nada com dentes parecidos com os meus. O peixe mais incompreendido do mundo também parece o mais triste. O peixe bolha vive nas costas da Austrália e da Nova Zelândia. É considerado uma das criaturas mais estranhas já capturadas por um bom motivo. Este peixe não foi feito para a superfície. Parece uma pilha de gosma derretendo com uma cara feia. Uma coisa que sabemos sobre peixes de alto mar é que não sabemos nada sobre o que realmente acontece lá embaixo. Então, você chega à terra firme e ouve um som profundo de resmungo vindo da areia lamacenta nas proximidades. Alguns animais estranhos parecidos com enguias estão se movendo. Eles podem ser bonitos, mas pegá-los pode ser um grande erro. Eles podem confundir seu dedo com um bom lanchinho. O saltador do lodo gigante vive em todo o sudeste asiático e, surpreendentemente, pode ser mais veloz que um humano se necessário. Por um tempo, pelo menos. Esses carinhas adoram água lamacenta, por isso costumam ficar perto da costa. O que torna esses peixes únicos é que eles passam a maior parte do tempo fora d'água. Embora eles atinjam apenas cerca de 30 centímetros de comprimento, são capazes de pular cerca de 60 centímetros. As palmeiras andantes da Amazônia são um dos maiores segredos da floresta. Essas árvores não andam com pernas como você ou eu, mas, ainda assim, são capazes de se mover cerca de 20 metros a cada ano ou dois. O que acontece é que as novas raízes buscam a luz do sol enquanto as velhas deixam o solo, uma raiz na frente da outra. Seus movimentos são incrivelmente lentos. Você não será capaz de sentar lá e vê-las caminhando por aí. Mas se você tiver muito tempo sobrando, poderá notar árvores mudando a cada semana, tentando encontrar a melhor luz possível. Você está caminhando na selva da África Ocidental, assobiando e pega um pequeno graveto para se livrar de algumas teias de aranha em seu caminho. Está tudo bem até você perceber que aquele pedaço de pau está fazendo cócegas na sua mão e entortando. Para sua sorte, você acabou de pegar um milípede gigante africano. Ele cresce até cerca de 30 centímetros de comprimento, então se parece com uma pequena cobra. Aquelas cócegas que você sente são as 250 pernas balançando. Esses milípedes fazem parte da mesma família dos caranguejos e aranhas, mas só comem plantas e folhas caídas. Você então vai até Nevada para uma boa caminhada. Ei, por que não? Está muito quente, então você decide de pular naquela bela piscina de água que acabou de encontrar. O único problema, este lugar está fora dos limites e nadar definitivamente não é permitido ali. Por quê? Devido ao que pode ser o peixe mais raro do mundo, o peixinho do buraco do diabo. Esses peixes só crescem cerca de 2 centímetros e meio de comprimento e vivem apenas aqui. Eles são preciosos e protegidos, então leia os sinais e nem pense em nadar perto deles. A piscina do quintal dos peixinhos do buraco do diabo tem outra razão para a fama. Ela é um indicador de terremoto. Quando há um terremoto, digamos na Indonésia, Japão ou China, as ondas começam a surgir bem ali, em Nevada. Você não estaria errado em querer conferir seus olhos, se você visse esse carinha farejando. A toupeira-nariz de estrela é uma das criaturas mais estranhas que existe. Cada uma das antenas em seu nariz ajuda a toupeira, quase cega, a encontrar seu alimento. Seu nariz é tão sensível que pode sentir cinco vezes mais do que uma mão humana. Isso não é tudo. As toupeiras-nariz de estrela também são as comedoras mais rápidas do mundo. Uau! Elas podem até sentir o cheiro de comida debaixo d'água. Bem, há algo que esta toupeira não pode fazer? Tardígrados, ou como às vezes são chamados, ursos d'água, são uma das criaturas mais interessantes do planeta e também uma das mais loucas. Esses animais microscópicos são as criaturas mais resistentes da Terra. Como resistentes, você pergunta? Bem, os tardígrados podem ser encontrados nas partes mais profundas do oceano, no alto das montanhas, em vulcões, florestas tropicais e até mesmo na Antártica. Eles também são os primeiros animais a sobreviver à exposição ao espaço sideral. Podem dormir por milhares de anos sem comida nem água e do nada se levantar e andar. O urso d'água poderia governar o planeta se ao menos fosse um pouco maior. O dragão azul parece algo saído de um filme de ficção científica, mas não. Este pequeno animal é o tio estranho da família das lesmas do mar e você definitivamente não quer pegá-lo. Ele se funde perfeitamente com as ondas do mar enquanto flutua na superfície. O tom azul brilhante do dragão permite que fique camuflado em seu ambiente. Mas não é isso que o torna especial. Sua picada é bastante potente e nem um pouco agradável. Mas esse animal nem mesmo produz seu próprio veneno. Ele simplesmente o rouba de outras criaturas aquáticas venenosas. Nada mal para algo que tem apenas dois centímetros e meio de comprimento. Que tal um coco delicioso? Você precisa se recompor depois de ver tantos animais estranhos. felizmente um coco acabou de cair daquela árvore. No entanto parece que algo mais caiu também. Parece que este coco já tem dono. Caranguejos dos coqueiros encontram cocos no chão e arrancam aquela coisa marrom peluda que está por toda parte. A seguir agarram o coco com uma garra e sobem em uma árvore. De lá eles o jogam no chão para abri-lo. Então o caranguejo está lá em cima e seu almoço está no chão. Sem problemas. Os caranguejos dos coqueiros adoram pular de árvores e podem pousar ilesos após uma queda de 4 metros e meio. Este é um caranguejo que você não gostaria de tentar pegar com as mãos. A garra dele é a mais forte de todos os crustáceos. Bem, se pode abrir um coco? Hum, pois é! Você já deve ter visto muitas maluquices, mas ninguém está preparado para o peixe bruxa. Este peixe parece uma enguia, mas com um super poder extra. gosma. Menos de uma colher de chá de gosma quando combinada com água pode se multiplicar até 10 mil vezes. Depois que o peixe bruxa espelhe a sua gosma, nada pode chegar perto dele. E se um pouco da gosma entrar em seu próprio nariz? Ele aprendeu a espirrar. Esses carinhas também são invertebrados e feitos inteiramente de cartilagem. O último de hoje, apresentando o sapo roxo de Bupati. Um nome nada empolgante, eu sei. Este sapo roxo é uma espécie de sapo de aparência estranha. Parece que ele comeu demais e tem um focinho original. O que torna esta criatura ainda mais estranha é que ela vive no subsolo. E não quero dizer apenas por um curto período de tempo. O sapo roxo de Bupati só sai da toca duas semanas por ano. Ele come principalmente cupins que encontra no subsolo. Então, por que se incomodaria em subir a superfície? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.